E hoje isso é uma entrevista dele exclusiva lá para o The Sun, da Inglaterra, onde ele fala do sonho dele de jogar na Europa, de jogar até na Premier League, e ele fala que seria um sonho jogar pela qualidade do futebol, velocidade e tudo mais. Vou fazer duas perguntas numa só para você. Primeiro, o quanto você vai sentir falta do companheiro Gabigol aqui, o Gabriel aqui no Flamengo? Se você está na torcida também pela permanência dele, e se você também tem esse sonho ainda, você é novo, você tem 25 anos só. Então, a gente sabe que o futebol é muito dinâmico. O Gabriel é um cara muito novo, que pode ter um acesso muito importante na carreira dele, e ele tem seus sonhos também particulares, e como todos os jogadores, ele deve querer jogar em um grande time da Europa, ele tem qualidade para isso, então a gente torce muito para que ele possa estar com nós, mas a gente não pode tampouco fazer nada, ele que vai escolher o melhor para ele, e com certeza a gente, se ele for embora, vai sentir saudade dele, dentro e fora do campo, porque é um cara que se tem comprometido muito com o nosso grupo, tem nos ajudado bastante, e é um cara muito orgulhoso. Ele foi o primeiro cara que você encontrou aqui dentro do Ninho do Urubu, porque tinha aquela questão da Florida Cup, né? E aí vocês estavam sendo contratados, e você teve esse primeiro contato com alguns jogadores, e então essa amizade foi mais forte por isso? Sim, quase chegamos juntos nós, então ficamos vários dias juntos lá no hotel, treinamos essa parte, quando os caras estavam lá nos Estados Unidos, treinamos juntos, então a amizade começou lá desde janeiro, foi como falha, um cara muito do bem, muito educado, que se doa muito para o nosso grupo, e tem feito um ano incrível. Eu tenho uma coisa que você falou aqui, muito educado, e eu sei disso, que eu converso sempre com o Gabigol, ali nos bastidores, e eu vi umas pessoas espalhando coisas, ah, porque o Gabigol, alguns jogadores são, quando acaba o jogo, não atendem uma pessoa, não atendem outra, e eu explico sempre o seguinte, vocês ficam concentrados, vão para o jogo, quando acaba aquilo ali, vocês querem relaxar, e aí as pessoas às vezes não entendem, e é isso que eu ia te falar, o Gabigol é um cara fantástico, né? É, como falei, é um cara muito do bem, muito querido por todo o Brasil, e ele sempre está, ele sempre tenta com as crianças, tirar uma foto, assinar as camisas, só que também, às vezes, tem que atender do nosso lado, às vezes, a gente termina muito cansado, com algumas dores, e tenta, às vezes, ir rápido para descansar, porque o dia, às vezes, fica um pouquinho longo, mas, sempre que puder, a gente está comprometido, mas, que nada, com os meninos, que são, o dia de manhã, podem estar em nossos lugares, e para um menino tirar uma foto, assinar a camisa, nessa época, nessa idade, é muito importante. Muito importante. O Lucas S. Jorge, quem é o melhor jogador que você já jogou agora? Difícil essa daí, para não ser injusto, né? É, acho que o melhor jogador que fiquei surpreendido foi o Suárez. Esse cara é incrível, você pôde uma mão para ele, ele, entre três caras, faz o que quiser, a verdade é que é um grande jogador. Já que você falou, cara, você encaixou certinho para a minha pergunta, para a próxima. Falou do Suárez, mas, eu queria te perguntar o seguinte, como que os seus companheiros uruguaios veem o Flamengo? Então, tem alguns jogadores que já conhecem o estilo do Jorge, e os caras têm acompanhado nossa campanha, e, a verdade é que, eles falam que é uma coisa incrível, o que a gente conseguiu em pouco tempo, que a gente está jogando como um time europeu, mas, aí, agora, vamos ter um teste nesse mundial com grandes times. E, estão falando muito da possibilidade do Cavani vir para o Flamengo. Você fala com ele, você sabe se, realmente, ele tem vontade de jogar por aqui, ou não? Então, fiquei sabendo da possibilidade dele, mas, não tem falado nada com ele, sobre o Flamengo, o cara que está jogando, chama aí, pode chamar. É um alto nível, com certeza, se ele quiser, vai ser bem vindo aqui, mas, sabemos que, muitos times também devem estar procurando ele, assim que, vamos torcer, em uma dessas, ele possa ver.